Salve, salve, meu povo! Tudo bem? Tudo jóia? Tudo beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Carlos César Iga e aqui nós compartilhamos o nosso amor pela história. Vamos às efemérias do dia. Vamos ver o que aconteceu hoje na história. Hoje, dia 24 de janeiro. Caramba, o primeiro mês do ano está voando. No dia 24 de janeiro de 1835, acontecia em Salvador, Bahia, uma revolta de escravos que foi chamada de Revolta dos Malês. Os escravos eram de origem africana e a religião deles, sabe qual era? Não era católica, não. Eles eram de religião muçulmana, sim. Eles professavam a religião muçulmana. Por isso que é interessante a gente estudar a história do Brasil, que nós vamos vendo essas particularidades. Porque nós tivemos escravos que vieram para cá e trouxeram as religiões que eles praticavam na África. Tivemos escravos que aderiram ao catolicismo. E também tivemos escravos que professavam a sua crença em Alá. Esses escravos que participaram dessa revolta em Salvador, eles sabiam escrever, escrever em árabe. Então, a revolta dos Malês, ela pretendia, ela exigia melhores condições de vida para os escravos, a liberdade de ir e vir, liberdade de crença. Mas, como as inúmeras revoltas que aconteceram no Brasil, ela foi abafada, ela foi contida, foi derrotada pelas tropas do governo. E é interessante a gente também analisar o contexto que aconteceu a revolta dos Malês, que foi o contexto do Brasil Império. Então, o Brasil já era independente em 1835, a nossa independência aconteceu no dia 7 de setembro de 1822. Então, o Brasil já era independente. Só que em 1835, nós vivíamos aquele período que na história do Brasil Império nós chamamos de período regencial. Dom Pedro I havia abdicado o trono. E como o seu filho, Dom Pedro II, tinha apenas 5 anos de idade, e a Constituição de 1824 exigia que a idade mínima do imperador deveria ser 18 anos, então, enquanto ele não completasse 18 anos, o Brasil seria governado por uma regência. Então, quando estourou a revolta dos Malês na Bahia, o Brasil era governado por regentes. E as tropas fiéis aos regentes derrotaram os escravos, os escravos pertencentes à origem muçulmana. No dia 24 de janeiro de 1965, o mundo perdia um dos seus maiores líderes. Wilson Churchill morria na Inglaterra. Ele morreu após enfrentar uma grave doença. E ele foi o primeiro-ministro da Grã-Bretanha durante a Segunda Guerra Mundial. Ele teve um papel importantíssimo na condução da Inglaterra durante a Segunda Guerra. Inclusive, no parlamento britânico, ele até fez um discurso que ficou muito famoso, que é o We Shall Never Surrender, Nós Não Nos Renderemos, em que ele buscava unir os ingleses em torno do governo para resistir aos constantes ataques dos nazistas durante a primeira fase da Segunda Guerra. Londres foi constantemente bombardeada. Inclusive, tem disponível na internet vários vídeos mostrando isso. As ruas todas destruídas, prédios, escombros. E o Wilson Churchill teve um papel fundamental na Segunda Guerra Mundial. E eu vou postar depois dessa efeméride do Churchill a primeira página do jornal Estado de São Paulo falando o pesar mundial pela morte do Churchill. E é interessante que eu fiz o meu mestrado sobre o Carlos Lacerda, o ex-governador Guanabara, jornalista. E a minha fonte histórica foi o epistolário dele, as cartas dele. E é interessante que o Lacerda, na morte do Churchill, eu achei um memorando em que ele fala para... pede para o governo da Guanabara fazer uma homenagem ao Churchill. Hoje em dia, pelo menos pelo que eu saiba, eu não vejo isso mais sem governantes aqui do Brasil recordando a memória do Churchill. Se tem, talvez não seja publicado ou o evento não é publicado de uma forma mais ampla. Mas naquela época se recordava muito a memória desses grandes líderes, essas referências para a nossa história. E vamos às últimas, a última efemérides do dia de hoje. É que no dia 24 de janeiro de 1967, o Congresso promulgava mais uma Constituição. Durante o período republicano nós tivemos várias Constituições. Nós tivemos as de 1891, 1934, 1937, 1946 e 1967. Essa Constituição foi uma exigência do presidente Castelo Branco, o primeiro presidente da ditadura, que ele desejava muito que o tal chamado governo revolucionário fosse... todas as ações fossem feitas na legalidade, dentro da constitucionalidade. Só que, porém, quando Castelo Branco assumiu o poder, depois da deposição do João Goulart, em 1964, ele prometeu justamente manter a Constituição de 1946. O movimento de 1964 acusava o João Goulart de ser contra, de combater, de desrespeitar a Constituição até então vigente. Então, a Constituição de 1967 vai dar mais poderes ao presidente da república, ao poder executivo, e é nessa Constituição que dizia que a eleição presidencial seria indireta. O mesmo movimento que dizia que a eleição presidencial aconteceria em 1965 e seria direta, eles acabaram descumprindo a promessa que eles fizeram. Não teve eleição em 1965 e a eleição presidencial tornaria-se indireta. Ou seja, o colégio eleitoral é que escolheria o novo presidente e não o povo. Como dizia uma frase muito popular na época, o povo passaria a saber quem era o novo presidente pelo radinho de pilha. Não haveria mais uma participação popular, um engajamento popular nas eleições presidenciais. Então, os cinco presidentes da ditadura foram eleitos pelo Congresso. Como eu até comentei no vídeo sobre os 35 anos do retorno à democracia no Brasil, eu comentei também sobre isso, das eleições indiretas que aconteceram no Brasil. Se você não me segue no Instagram, me siga, arroba carloscesaiga. No meu Instagram eu postei como se deram as eleições indiretas. Eu coloquei capas de jornais da época falando sobre as eleições indiretas. Dá uma olhada lá depois. E a Constituição de 1967, ela dizia também sobre a censura, a censura prévia. Então, a partir de agora, as publicações deveriam ser aprovadas ou não pela censura. E essa Constituição foi altamente alterada em 1969, muito por conta da crise política no finalzinho de 1968 e em 1969, em que os militares endureceram ainda mais a política, aumentaram a repressão, principalmente por conta do aumento das guerrilhas urbanas e rurais, que de democrata não tinha nada, nesse combate ao terrorismo, que estava tanto nas cidades como no interior, principalmente no norte do país, na região do Pará, do Goiás, onde hoje é Tocantins, fazia parte do estado de Goiás. Então, para conter esse avanço da oposição mais radical, que desejava uma outra ditadura, uma ditadura do proletariado, os militares que estavam no poder, eles alteraram a Constituição para conter esse avanço dessa esquerda mais radical. Então, aí a gente percebe que naquela época da democracia, ela estava praticamente... Ela não existia mais no Brasil. Os dois lados tentaram... Um utilizou da força, que eram os militares que estavam no poder, e quem estava na oposição e pegou em armas também não queria democracia. Queria era um outro tipo de ditadura. Então, a Constituição de 1967, ela vigorou até 1988, quando foi promulgada uma nova Constituição, que é atual, que rege o nosso país. Inclusive, na promulgação da Constituição de 1988, o Lice Guimarães disse que ele esperava que aquela fosse a última Assembleia Constituinte que o Brasil fosse atravessar. Tomara. Espero que o Brasil não precise de uma outra Constituição. Que essa seja cumprida, faça valer. Certinho? Então, aquele abraço. Fique com Deus e até o próximo vídeo.